E hoje a entrevista exclusiva ao nosso repórter Paulo Lassalvi, ao ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, defendeu a volta da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, CPMF, para equilibrar as contas públicas. Impostos são sempre antipáticos. A população, os empresários, os trabalhadores, evidentemente não querem pagar mais impostos. E nós temos que muitas vezes ter que convencer a população de que o conjunto de serviços que estados, municípios e a União oferecem tem que ser financiado de alguma forma. Especialmente saúde, previdência, assistência social, que são três grandes sistemas no Brasil, que estão entre os maiores do mundo e que beneficiam milhões de pessoas. Se nós não tivermos as fontes de financiamento, esses setores terão dificuldade para prestar os serviços. E o governo terá dificuldade para fechar seu orçamento. Ao dialogar com prefeitos e governadores, deputados e senadores, nós procuramos demonstrar principalmente que esse é um desafio do conjunto da sociedade, não apenas do governo federal. Nós queremos contribuir com as finanças de estados e municípios através de uma CPMF que seja repartida entre os três níveis da federação. E ao mesmo tempo queremos que o Congresso Nacional tenha toda a capacidade de discutir com profundidade que essa é uma medida temporária para, junto com outras reformas estruturais, criar as condições para o Brasil ter uma economia saudável. O ministro Ricardo Berzoini também falou sobre a importância do governo manter um diálogo com os movimentos sociais, uma das funções da secretaria chefiada por ele. Nós iniciamos agora os diálogos, é um processo incipiente ainda, mas eu venho do movimento sindical e sempre tive relação como parlamentar com os movimentos sociais de luta pela terra, pela moradia, saúde, educação, juventude, idosos e tantos outros movimentos importantes, mulheres, negros. Então eu acredito que nós temos condição com a nossa equipe de fazer uma interlocução também franca e sincera, ou seja, permitir que os movimentos sociais tenham um espaço de interlocução com o Palácio do Planalto e ao mesmo tempo nós tenhamos as informações disponíveis e a boa vontade da equipe para construir esse diálogo de maneira consequente. O ministro da Secretaria de Governo também falou sobre a tentativa da oposição de impedir o mandato da presidenta Dilma Rousseff. O impedimento, chamado impeachment, é uma cláusula prevista da Constituição. Então ele não é por si só antidemocrático. Mas da maneira como está sendo tratado isso hoje no Brasil, me parece que beira uma aventura golpista. Por quê? Porque não há a identificação de um fato para se buscar o impeachment. O que há é o desejo da oposição, de setores da oposição, de promover a mudança no governo, tendo perdido a eleição recentemente e criam toda sorte de lações para tentar justificar um frágil pedido de impeachment para a presidenta Dilma Rousseff. Nós, evidentemente, não aceitamos isso. Nós acreditamos que a melhor forma de combater isso é demonstrando que a presidenta Dilma é uma pessoa honesta, íntegra, comprometida com o futuro do país e que tem um mandato legítimo conferido pelas urnas. E que vai governar levando em consideração a opinião da oposição, mas lembrando principalmente que foi eleita pela maioria dos eleitores que sufragaram o nome dela na eleição presidencial. Então, vamos lá.